Música A doar o tempo de observar meu sonho de verão E eu sou tão incapaz de querer algo mais pro meu coração Com medo do amanhã vejo franquezas em mim E tanta gente quer me destruir Vejo que meu coração não demora, vai se quebrar Preciso me esconder Até o dia que eu possa me entender Essa dor dentro de mim foi preciso sofrer Vejo que está mais forte, mas não me machuca Pois eu sei que pode passar Do meu jeito vou seguindo, aprendendo a respirar E as cicatrizes que já são milhares Sempre vou lembrar da dor aonde eu vou Vou mostrar que eu venci meu caminho com essa dor Mas eu sei que ao seu lado não vou mais me machucar Não se止mute E as cicatrizes que já são milhares E as cicatrizes que já são milhas ook Shell